Olá, eu vou mostrar como você copiar o link do seu canal para que você possa compartilhar, fazendo isso pelo celular, porque o YouTube deu uma atualizada aqui, eu vou mostrar. Olha aqui, eu vou clicar no logotipo do meu canal aqui no topo e vou em meu canal. Antigamente, quando eu clicava aqui em meu canal, aparecia nesses três pontinhos aqui no topo, que aparece do lado dessa lupa, aparecia a opção de compartilhar. Agora não aparece mais e eu fiquei doido procurando isso aí. Então, a única forma que eu encontrei de compartilhar o link do meu canal é fazendo a pesquisa dele. Olha aqui, vou clicar na lupa e vou clicar, digitar o nome dele, aqui é o Cosmonauta Virtual, vai aparecer ele dessa forma aqui. Aí, nesses três pontinhos que aparecem aqui do lado, vai aparecer a opção de compartilhar. Aí eu clico e aí eu posso compartilhar no Facebook, no Twitter, WhatsApp e copiar o link. Copiado, agora basta eu compartilhar, colar esse link aonde eu quiser, em qual rede social eu quiser. Tá bom? Até o próximo vídeo, espero ter ajudado. Inscreva-se aí no canal para poder dar aquele apoio.